Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e hoje eu vou gravar um vídeo onde eu vou mostrar como eu faço aquela dobrinha sem utilizar um edredom e um cobre lento. Então vamos lá. Bom pessoal, eu já estou aqui com a cama feita, então o lençol ele já está esticado e a manta também já está esticado até o final aqui da cama. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é pegar o lençol e puxar ele para cá. O tamanho até onde você puxa o lençol, isso é você que vai determinar, porque vai depender, por exemplo, do tamanho que você quer que fique a dobra e qual o detalhe que você quer que fique mostrando aqui em cima. Como no lençol eu tenho essa faixa de flores, é ela que eu quero que fique aqui em cima. Então eu arrumei uma posição aonde ela vai aparecer. Então vocês vão ver isso no decorrer do vídeo. Bom, o lençol estando aqui esticadinho, eu passei um pouco da metade da cama, eu vou pegar a manta e vou trazer até o limite aqui do lençol. Procure não passar a manta muito para frente do lençol, porque senão pode acontecer de ficar embolado. Então com o auxílio da sua mão, você vai vindo aqui e vai sentindo até onde você pode puxar a manta. E aí você vai arrumando. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, vindo aqui, ó, com a minha mão, puxando até aonde está o lençol. E aí eu arrumo, né? Ó, puxar a manta aqui. Vou arrumar desse outro lado aqui para ficar certinho, tá, ó. Para não ficar emboladinho. E aí eu vou voltar com a manta. Até a altura que eu quero que o desenho apareça. Tá vendo? Se você quiser ficar com isso aqui um pouco mais alto, você poderia fazer isso aqui mais, ó. Mais uma dobra aqui. Só que aí, você teria que ter puxado a manta um pouco mais. Porque senão você não vai ter como cobrir essa outra parte da cama. Aqui eu vou fazer apenas um único volume. Então, eu vou puxar tudo. Tá? Então, se você quiser fazer um volume maior, a manta, você puxa ela mais para cima. Porque eu tenho bastante sobra de manta ali no final da cama. Então, você poderia ter puxado mais para cá e ter feito exatamente isso, ó. Claro, deixando do mesmo tamanho aqui. Se vocês repararem, está faltando um pedacinho. Tá? Mas eu vou fazer com uma única dobra que já fica legal. É que uma segunda dobra vai dar um volume um pouco maior. Então, ó. Puxei aqui. Tá vendo? Ela ficou mais ou menos dessa largura aqui, ó. Tá? E o que eu vou fazer agora? O lençol, eu vou puxar ele até a manta. Também não encosta muito aqui na manta para não ficar embolado. E na hora de você virar, para dar o efeito do desenho aqui em cima, não embolar. Então, agora, eu viro mais uma vez. Eu venho aqui, ó. Viro. Arrumo aqui. Pronto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de como vocês podem fazer essa dobra em cima da cama de vocês, tá? Façam aí na casa de vocês, façam um vídeo ou tirem uma foto. Me mandem que eu vou ficar muito, muito, muito feliz de ver aquilo que eu estou ensinando vocês, vocês estão conseguindo aplicar aí na casa de vocês. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui, que isso é muito importante para a continuação do meu trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum outro vídeo como esse, com dicas de organização, decoração, faça você mesmo. E outras coisas que eu vou colocar aqui no canal. Então, não deixem de se inscrever para não perder nada. Me sigam nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.